A VASP, que defende a ecologia e o meio ambiente, me trouxe para São Paulo. E de lá eu vim para a serra. Hoje eu estou em uma região serrana, Serra da Mantiqueira. Aquela ali, é a pedra do baú. Hoje estou bem mais alto, a quase dois mil metros de altitude. Estou mais perto do céu. Ou, se não estou perto do céu, estou certamente no paraíso. Hoje eu estou em Campos do Jordão. E vou mostrar para vocês essa bela cidade, seu clima, suas belezas naturais. Eu volto daqui a pouco. Campos do Jordão está localizada na Serra da Mantiqueira, a uma altitude de 1.700 metros. Aqui, as quatro estações do ano são muito bem definidas. Inverno, outono, primavera e verão. No outono, como está acontecendo aqui, as folhas começam a cair. Vejam essas árvores, plátanos, de origem canadense. As folhas já começam a amarelar. No verão e na primavera, é tudo verde. Um outro detalhe. Campos do Jordão, segundo a Unesco, tem o melhor clima do mundo. Aqui em Campos do Jordão, você pode utilizar qualquer meio de transporte para conhecer esta linda cidade. Você pode ir de carroça, pode ir de cavalo, de carro e até de bondinho. O passeio mais romântico é aqui, nesse bondinho. A gente sai daqui, dessa estação de Capivari, e vai até São Cristóvão, do outro lado da cidade. E corta toda a cidade conhecendo bairros, natureza, verde e um monte de coisa. Vou mostrar tudo isso. No bairro de Capivari, é onde se encontra o centro turístico, com algumas construções em estilo normando. E que chamam a atenção de todos. Tem lojas, onde se vende chocolate e principalmente malhas. Mas cuidado, os preços são altos em Capivari. O negócio é andar um pouco mais e visitar o comércio da Abernésia, onde você compra malhas pela metade do preço. Notadamente as lojas que ficam quase em frente à estação do trem. Você pode conhecer aqui, algumas belezas naturais, como o Parque Estadual de Campos do Jordão. Com sua linda reserva florestal. E tendo como atração maior, a criação de trutas num lago artificial, especialmente construído para isso. Águas, cachoeiras, escorredeiras. Toda cidade serrana que se preza, tem que ter. Campos do Jordão não poderia ser diferente. Também tem as suas. Essa aí é a escorredeira do parque. Um recanto muito bonito. Em Campos do Jordão tem também o Palácio do Governo. Residência oficial do governador quando ele vem aqui. No seu interior, um belo acervo de quadros e um requintado mobiliário, que serve de atração turística. Ele está aberto à visitação pública. Claro, quando o governador não está aqui. E no meio dessas aralcárias, árvores que simbolizam a cidade de Campos do Jordão, um único museu ao ar livre do Brasil. Ao lado do museu, o auditório onde se realiza todos os anos o Festival de Inverno. Este museu é constituído por 100 peças da artista Felícia Leiner. São figuras zoomórficas e humanas, gigantescas imagens brancas que nascem da grama para estabelecer uma comunhão perfeita com a paisagem natural. E em meio a tanta vegetação, envolvido nas esculturas de Dona Felícia, esse lírio do campo. Um tipo especial, inédito. Um só pé, 28 flores. Que beleza! Campos do Jordão é uma cidade muito bem traçada, muito bem cuidada e muito bem preservada. Suas construções não agridem em nada a sua paisagem. Pelo contrário, elas se amoldam ao quadro bonito que se forma em toda a sua extensão. As construções, até mesmo de hotéis como esse aí, o Orotu, obedecem a um esquema que possibilita ressaltar o verde. Gostei da cidade e clima, que belezas naturais. Mas na próxima segunda-feira, isto é Brasil, 40 minutos de Campos do Jordão. A partir de 0 hora e 30 minutos. E no próximo sábado estarei em algum lugar do Brasil. Sempre com as imagens mais lindas do meu país. Até lá, gente! A partir de 0 hora e 30 minutos. Isto é Brasil. Oferecimento VASP. Viaje bem, viaje VASP.